Olá pessoal, neste vídeo vamos reagir com a Alessandra, Queen of Kings, pela primeira vez. Então vamos, vamos reagir! Uau! Uau! Meu Deus! Uau! 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 Incrível voz! Dramatic interpretations! Uau! 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 Meu Deus! Esta música é poderosa! Uau! Uau! O que foi isso? Perfeito! Que voz poderosa! Uau! 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 Eu não vou mentir! Uau! Isso foi realmente original! Sim, eu amo! Sua voz é muito bonita! Os vocais são perfeitos! Sim, perfeitos! Você só assistiu outra reação! O que você acha? Por favor, deixe um comentário, faça sugestões de mocos e até mais! Até mais! Escolha! Me alimento de tudo o que eu puder absorver! Mas tudo tem o seu preço! O tempo é meu inimigo! Nas andanças infinitas, faz essa viagem comigo! Oh! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse momento quero aproveitar Sinto na pele a brisa fresca do campo As ruas são coloridas em tons marrons É lindo ver a queda das flores na calçada Não importa quantas vezes eu sonho na estrada Você não vai acreditar na história que eu vou te contar Você pode ter passado por isso ou talvez não acreditar Um dia na rua todos andavam e no outro na rua não podia andar Parece até um filme em que tudo pode acontecer Ficar entre quatro paredes e não pensar em mais nada pra fazer Cruzar os dedos pra conexão com o mundo por um fio não se perder É o fim de semana, eu vou aproveitar Caio na gadaia, vou correndo festejar O agito da semana, eu vou deixar pra lá Só quero o agito pra poder dançar Eu tenho fibra, tô casca e grossa Caminho adiante que o fôlego não me falta Mas só tenho a lamentar Por quando meu corpo vai aguentar Fico cansado nessa luta diária E imagino quando tudo vai melhorar E imagino quando tudo vai melhorar